Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse episódio sensacional do Ágil nas Trincheiras, esse podcast que a gente sempre traz para você com profissionais que estão aí nas trincheiras do trabalho com métodos ágeis, nas trincheiras do trabalho com gestão ágil na prática. Eu sou o Denis Pedro e hoje a gente vai entrevistar o Carlos Cardoso, que é um dos nossos alunos do curso de formação Scrum Master. Fala aí, Carlão, se apresenta aí para a galera. E aí, Denis, e aí galera, beleza? Como é que estão as coisas? Estão aqui, conseguimos a certificação recentemente, graças a Deus, e vão aplicar os conhecimentos todos na área administrativa e facilities, né? Eu sou da área administrativa e facilities, já estão aplicando, na verdade, mas vamos só agora alavancar. É isso aí, meu. E vem cá, para a gente começar o nosso papo aqui, por que que você foi atrás de tirar a certificação Scrum Master? Ô Denis, eu já tinha, sou uma pessoa muito curiosa, né? Eu já tinha lido o livro do Scrum, né? A arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo, né? E aí, isso já tem alguns anos atrás aí. E aí, eu fiquei com aquilo ali, comecei a usar no meu trabalho, né? O framework, o processo, a rotina do Scrum. E aí, pesquisando, encontrei a Mind Master, né? Comecei a acompanhar a página, comecei a acompanhar vocês nas redes sociais, e aquilo ali foi me me instigando cada vez mais a conhecer e aprofundar o conhecimento no framework, né? E aí, me inscrevi no curso de vocês, né? Fiz, né? Alguns tempos atrás, por N razões, não consegui fazer a certificação de imediato, né? E aí, eu não tenho para cá, falei, não, agora eu vou encarar realmente que é um negócio, é um conhecimento que o mercado está demandando muito, né? Como vocês falam nas transmissões de vocês. Olhando o LinkedIn, nós temos, talvez, 700 vagas, mil vagas ali, em todo o Brasil, em Portugal, que eu tenho olhado também, como você bem, vocês todos têm falado, né? E isso foi me instigando. E aí, eu falei, opa, aqui é um nicho de mercado que está crescendo, ainda está muito carente de mão de obra qualificada, e aí eu falei, não, agora é a hora de encarar, estudar, pegar o strong guide, estudar, fazer simulados e partir para cima, né? E aí, eu estudei, graças a Deus, agora, no mês de agosto, eu consegui tonhar a certificação. Conta para mim, como é que foi aquele momento, aonde você... Legal, vou fazer a prova, tal, estou preparado, daqui a pouco a gente fala da sua preparação, mas aquele momento, aonde você fala, tá bom, já respondi tudo, agora é hora de apertar o botão. Como é que foi? Então, é um momento de decisão, viu? Porque eu comprei a prova, falei, agora, comprei a prova, qual momento que eu vou fazer, realmente, entrar na scrum.org e fazer a certificação, né? E aí, eu falei, não, vou, comprei já, já estou, me sinto preparado, eu vou encarar. Deu aquele frio danado na barriga, como você falou, já, também, né? Vamos fazer, a gente entra com medo, danado, nervosismo. Eu falei, bem, eu estou aqui, já comprei, estudei, né? Segui a orientação da turma e vamos encarar. Não foi fácil, mas a hora de apertar o finalizar ali no último momento do teste foi complicado. Pois é, rapaz, dizem que quando chega o momento da decisão, o momento de preparação já passou, né? Sim. Me conta aí, quanto tempo depois que você falou, não, vou tirar, quanto tempo você levou do início da sua preparação até o dia da prova? Meu Deus, eu sou uma pessoa, vamos chamar assim, perfeccionista, né? Boa! Tudo que eu pego para fazer, eu vou, vou, e só entro, realmente, quando eu tenho certeza. Agora, eu estou 100% seguro que eu vou conseguir. Tá bom. E aí, eu fiz aquele preparação nos 15 dias, né? Que vocês sugerem, me dediquei, comecei a fazer o simulado. Só que eu, como falei, né? Eu sou muito perfeccionista, me cobro muito, né? Eu falei, não, ok, 15 dias, estou atingindo a meta já de, acima de 90, 95% em todos os simulados, mas eu quero mais, né? Eu vou me preparar mais para entrar com quase 100% de garantia que eu vou conseguir a certificação. Aí, estudei mais uns 15 dias, lendo, relia as questões que eu errava nos simulados, fazia de novo os simulados, né? Fui fazendo muito isso, fui olhando o Sprung Guide, por que eu errei aqui? Por que eu errei? Aí, voltava no Sprung Guide, marcava bem as questões que eu estava errando nos seis simulados, e ia estudando, ia lendo, buscando entender onde é que eu estava errando. E aí, foi, não, depois desses 15 dias da indicação e mais uns 15 dias de preparação nessa tocada, agora eu estou preparado para, de fato, fazer a prova. Foi nessa, foi aí que eu fiz o processo. Mas com 15 dias, se eu encarasse, já dava para, já dava para ter concluído. E assim, a gente sabe que a prova de certificação Professional Scrum Master é em inglês. Você fez ela em inglês mesmo? Fiz em inglês. Fiz todos os estudos e a prova é em inglês. Uma pitada de dificuldade, né? Sim, você pode fazer a prova com o tradutor, sem problemas, a galera faz tranquilo. Mas eu soube o que você fez em inglês, né? Queria saber como é que foi. Você fez em inglês? E eu falei, não, vou encarar em inglês, que aí os termos, a tecnologia, fica mais aderente ao mercado e ao framework e tudo. A pessoa tem que fazer em inglês. Não, legal, cara. E assim, ao longo da sua jornada de preparação, você falou que você estudou o Scrum Guide, né? Para quem está ouvindo a gente ou assistindo a gente e não sabe, o Scrum Guide é o guia do Scrum. Que tem tudo o funcionamento do Scrum, os papéis, as responsabilidades, as regras, os eventos. Tudo que está certinho lá como é que funciona o Scrum. Se você quiser saber um pouquinho mais, a gente tem alguns vídeos aqui no canal do YouTube ou no nosso Instagram que você pode estudar um pouquinho mais a respeito do Scrum Guide. Mas, Carlão, me fala aí como é que foi essa parte de estudo seu? O que foi que mais te ajudou na sua preparação para a certificação? Olha, eu passei muito mais a acompanhar vocês, participar dos webinars que vocês fazem, acompanhar as transmissões de vocês. Teve, acho que é um workshop que teve em julho, eu acho, não lembro agora, o último que vocês fizeram. Acompanhei também na íntegra e, obviamente, fiz muito simulado. Dei uma revisada no curso que eu havia comprado também com vocês. E, nos últimos 15 dias, a preparação foi basicamente simulado, Scrum Guide, e toda vez que eu fazia o simulado, via o que eu tinha errado e saía atrás para matar aquela questão. E, obviamente, acompanhando vocês aí, vocês postam muito no Instagram, acompanhando, pegando as dicas e gravando as observações, os pontos-chave para obter o sucesso. Então, você acha que o simulado foi uma ferramenta que ajudou bastante? Muito. Talvez tenha sido a principal ferramenta, né? Logicamente, aliada ao curso, ao conteúdo que vocês passam, mas o simulado, ele dá a noção real do que é que nós vamos encarar na prova de certificação. As questões são bem parecidas, né? Para eu dizer idênticas, muitas delas são idênticas, né? Do simulado, como vocês têm falado bastante também nas transmissões. Então, o simulado, o Scrum Guide e as dicas que vocês dão, o curso que vocês estão oferecendo são fundamentais. Mas o simulado é peça-chave para a gente conseguir o sucesso. Sem dúvida. E assim, o simulado, ele mostra para você como que é a prova no mundo real, né? Como que é quando você vai chegar lá, né? Você não chega ali de surpresa, né, Carlos? Sim. Mas é cansativo, vamos lá. Tem que ter força de vontade, né? Para estudar, né? Tem, tem que ter muita força de vontade, né? Até porque são, pelo menos, seis, sete provas, né? Que vocês disponibilizam. Mas não é algo que você precisa de mais do que uma hora por dia, né? Não, não. Não chega uma, chega uma etapa, né, que, pelo meu caso, eu estava fazendo as provas com cada prova, né? Com 25 minutos eu estava fazendo as provas. As 80 questões respondendo. Bem rápido, eu já estava sabendo muito bem o que é que vinha, como é que vinha. 25 minutos eu respondia a cada prova. Então, eu pegava, como você falou, uma hora aí, eu respondia duas provas. Às vezes, estendia um pouquinho e fazia a terceira para matar o, reforçar o estudo, né? Mas é bem tranquilo. Uma hora por dia você consegue caminhar bem e atingir. Ah, da hora. E vem cá, como é que você se sentia antes de tirar a certificação? Obviamente, a gente tem um conhecimento natural pelos estudos e pelo desenvolvimento que a gente vem fazendo. Mas a prova, a prova e a certificação, ela nos dá uma credibilidade, né? Elas nos acreditam e certificam, dizendo, ó, aquele profissional ali passou por todas as etapas e ele está capacitado a utilizar, a implementar o framework no dia a dia, dentro das empresas, etc. Isso dá uma acreditação para o processo e para o profissional, né? E é o que o mercado busca, né? Eu tenho olhado muitas vagas de Scrum Master, Scrum, Agile Coach, obviamente, né? Para olhar o mercado. E muitas das vagas de lá. É desejável o requisito certificação PSM1, né? Então, ela dá uma bagagem muito maior para você entrar no mercado, para você concorrer às oportunidades no mercado, que não são poucas, né? São muitas vagas. É, e não só no Brasil, como no exterior, como você estava falando, né? Isso, isso. Eu apliquei para uma vaga em Portugal esses dias, para Scrum, né? E aí, até, eles fizeram contato comigo, pedindo currículo e tudo, até aplicado, né? E mandaram, manda o teu currículo para a gente e tal. Quer dizer, e realmente, a certificação, ela dá esse, nos oferece esse salto, né? Esse patamar aí, independente da área que você atue, né? Abre portas que estavam fechadas antes para você, né? Com certeza. Eu nem aplicava, antes da certificação, nem aplicava em qualquer vaga de Scrum, porque eu não tinha nada que me desse o subsídio, me acreditasse, realmente, ele conhece o Scrum. Então, nem meti a cara para não ter, para não perder tempo. Agora não, agora eu estou indo atrás. E você acha que tem esse lance até emocional da pessoa se sentir mais qualificado depois de tirar a certificação? Sim, sim, com certeza. A autoestima da pessoa, do profissional, ela se eleva, né? E a autoconfiança, consequentemente, ela eleva também. Não tem como não elevar. Hoje, eu já tenho a confiança de conversar com as pessoas de forma mais densa, de acompanhar mais e ver e trocar ideia com que esses profissionais, com mais tempo de mercado, obviamente, é uma troca de experiência, né? Então, isso é fundamental e a certificação nos leva para outro patamar. Com certeza. Conversa de igual para igual, né? Conversa de igual para igual que você tem. Opa, está aqui o meu selo da Scrum.org, dizendo que eu sou um profissional que eu conheço do framework e conheço do Scrum. Não estou aqui brincando, né? Nem falando, por falar. Não, legal. Eu acho sensacional isso. Até te perguntar como é que você está se sentindo. A gente viu aqui como você está se sentindo antes, né? E agora, com acesso ao mercado internacional, um gestor de facílitos administrativo que é especialista em Scrum, é difícil você ter isso. É difícil você ter um profissional como você que já domina métodos ágeis, já está pronto para liderar projetos da sua área, já tendo o certificado Scrum Master. E isso não mexe com você, né? Com certeza. Como eu falei, né? Eu já aplicava o framework no meu dia a dia, entregar o projeto, fazer alguma entrega que pudesse ter algum impacto dentro da organização. Eu já utilizava o framework para me dar essa agilidade, enfim. E agora, com a certificação, muito mais e, como eu estou falando, me credenciar muito mais a chamar as pessoas envolvidas dentro desse processo para dizer, ó, aqui é a metodologia Scrum, vamos fazer assim, vamos fazer assado, e é assim que vai funcionar, entendeu? E é isso que eu falei. Para em qualquer ambiente que nós estejamos atuando, seja dentro da TI ou fora da TI, o Scrum e a certificação, ele nos dá uma, ele nos empodera, vamos dizer assim, né? Ele nos dá uma confiança muito grande para chegar e aplicar e explicar e vender a ideia do Scrum dentro das organizações, né? Eu acho que essa é a grande virada de chave que os profissionais têm que ter e têm que batalhar para fazer isso, né? Interessante você falar isso, Carlos. Essa coisa de você vender o ágil dentro das organizações. Muita gente, às vezes, quer implantar métodos ágeis, mas não tem oportunidade de gerenciar projetos ainda, né? Você acha que tem um jeito de fazer isso, cara? Tem, tem. Obviamente, nós temos organizações mais maduras, tendo processo e, como um todo, organizacionalmente falando, e temos organizações menos maduras. Qual é a dica que eu posso dar, a minha humilde opinião, né? Se a organização ainda não aplica, de fato, dentro das suas sutis, métodos ágeis, né? Está dentro da TI ali, né? E você não sendo da TI, você quiser começar a fazer essa mudança, fazer essa virada, né? Você tem que começar pela sua área, né? Pelo seu processo, pelo seu projeto, né? Chamando a sua equipe para conversar, explicando, capacitando realmente a sua equipe dentro da Daily Scrum, da Sprint Review, da Retrospectivo, né? Você começar pequeno, né? E aí começar a utilizar as ferramentas de apoio, utilizar o Trello, utilizar um Kanban, um quadro de gestão, ou quadro de gestão à vista, dependendo da organização, né? Se ela está mais madura ou não, para começar a demonstrar que, dentro da sua área ali, você está fazendo algo diferente e, com certeza, até por experiência, né? Esse movimento, quando você começa a mostrar resultados, ele começa a permear a estrutura da organização, né? As áreas que você tem mais afinidade, começam a utilizar, você começa a ser um facilitador, que é o papel do Scrum também, e um disseminador dessa cultura ágil dentro da organização, né? É como o pessoal fala, é indo pelas beiradas, né? Um bom mineiro fala, vamos pelas beiradas, e vai chegando, você consegue fazer. E é o que eu tenho feito nas organizações e na minha área também de atuação. Legal. Não precisa chegar implantando o Scrum de ponta a ponta, né, Carlos? Sim, é isso mesmo. Vamos devagarzinho, mostrando os resultados, mostrando que você, com o framework, você consegue entregar, realmente consegue entregar com agilidade, consegue entregar com consistência, né? E aí vai semeando ali, plantando a semente da agilidade. Não, top, cara. E assim, voltando para falar um pouco da parte de carreira, né? Agora que você é um profissional certificado, aí está recebendo os convites aí para processos seletivos, até no Trás dos Montes, e também aqui no Brasil, tal, muita gente que está ouvindo o podcast aqui e está querendo, cara, justamente isso, né? Ter uma oportunidade até de ter entrevistas, né? O que você acha que é relevante para você conseguir essas entrevistas, conseguir esses contatos? Como que usa a certificação Scrum Master para isso? Conta aí. O primeiro passo, depois que você conseguir a certificação, é, obviamente, o LinkedIn, né? que é, se não a maior, talvez a maior rede de profissional que estamos usando, né? É postar que você conseguiu a certificação, é postar lá o certificado, é botar isso como conquista no seu perfil, esse é o primeiro passo, né? E aí, entrar em grupos para trocar ideia, você começar a se vender, começar a se mostrar no mercado, para que as pessoas comecem a ter você, logicamente, não como referência ainda, mas como um profissional, que eu falei, como eu falei, né? que é certificado e que tem condições de agregar valor, tem condições de contribuir nas organizações. Esse é o passo principal. E, obviamente, nunca parar, né, Denis? É continuar estudando, buscar conhecimento, né? Porque todo dia a gente aprende um negócio novo e sempre encontramos gente, pessoas que sabem mais do que nós. Eu acho que você tem que estar no meio ali e não ter medo de de errar, né? De falar alguma coisa, talvez, pessoas possam corrigir algo que você esteja fazendo ou falando e meter a cara, né? Você só aprende na prática e aprende também errando, né? Isso é que é o ponto. É, isso aí. Acho que a palavra-chave que você falou é aprender, né? E só na tentativa e erro mesmo e aí que vai te dar a experiência, né? Muita gente está buscando sua primeira experiência com métodos ágeis, né? Sim, sim. E é legal que você pode começar aplicando práticas ágeis na empresa ou na sua própria carreira, né? Sim, é isso mesmo. É isso mesmo. As práticas ágeis, ela, logicamente, focada no lado profissional, você consegue utilizar na vida pessoal, você consegue abrir sua mente, né? Abrir a sua visão e começar a utilizar em vários momentos, né? Da sua carreira, enfim. Geral, serve para vários segmentos e vários momentos do nosso dia. Mas me conta aí, quais são os seus próximos desafios profissionais agora daqui pra frente? O que você está buscando? Obviamente, aprimorar cada vez mais o Scrum e crescer nessa área. Eu estou firme com esse propósito. Estou buscando aprender mais sobre Kanban, utilizar Trello, avançar uma questão de Agile Master, conhecendo Management 3.0, Lean, ou seja, fazendo a junção do Scrum e buscando subsídios e ferramentas, vamos chamar assim, que possam me auxiliar e estar agregando valor à certificação. A certificação somente ajuda, ajuda muito, mas não é suficiente, né? A gente tem que buscar mecanismo para poder estar evoluindo. Então, é Kanban, Lean, Gira, como eu falei, você se tornar realmente um Agile Master dentro desse processo e ter ferramentas para poder, no dia a dia ali, conduzir as equipes, conduzir os ritos e tendo subsídios para poder atuar nas diversas problemas, vamos chamar assim, nas diversas situações que o dia a dia vai surgir para a gente. Nós vamos ter que ter ferramentas para sair do outro lado e entregar o que a gente se propõe entregar. não parar nunca e buscar, como eu falei, essas ferramentas, essas outras ferramentas que subsídios para poder agregar o Scrum. Isso daí é o meu caminho hoje. Já estou fazendo. Bom, Carlão, e só para a gente poder encerrar aqui, cara, me conta aí quais dicas que você pode ter para quem está tendo o primeiro contato com o Scrum, para quem está buscando tirar a certificação Scrum Master, assim como você conquistou a sua? Olha, como eu falei, Denise, primeiro é, seja curioso, eu acho que quem trabalha com agilidade, com Scrum, em diversos segmentos, a curiosidade não pode parar nunca, né? Curiosidade é vontade de aprender. Como eu falei no início, eu comecei lendo lá atrás o livro do Scrum, eu meti a cara e gostei do negócio. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é buscar treinamentos, acompanhar pessoas mais experientes como vocês, jamais demais, para poder estar agregando subsídios no seu conhecimento, fazer cursos, né? E, você também chama assim, ser autodidata, ler, estudar, procurar na internet, o YouTube hoje tem muito vídeo falando, de N pessoas falando, logicamente, temos que selecionar quem nós vamos escutar e quem nós vamos seguir, isso é muito importante também, né? Mas, essa é a linha e, obviamente, fazer curso, curso realmente que agrega valor para o profissional, se preparar corretamente, se preparar de maneira séria, né? E, e fazer a prova, buscar a certificação, que se você seguir esse caminho, você tem grandes chances de conseguir essa, o sucesso na certificação e, obviamente, consequência na carreira. Sensacional, senhoras e senhores, senhor Carlos Cardoso, nosso Scrum Master Certificado, especialista em gestão administrativa e Facilities. Quero te dar os parabéns pela sua jornada, pelo seu esforço, você ter conquistado sua certificação aí, depois de tanto estudo e desejo todo sucesso para você, cara. Muito obrigado, viu? Obrigado, Denis, estamos juntos e continuo acompanhando vocês na Mind Master e, obviamente, vamos atrás de conhecimento e avançar no processo ágil. Obrigado pelas oportunidades. É isso aí, pessoal, obrigado por assistir esse episódio e como a gente sempre encerra cada episódio. Um abraço e seja ágil! Obrigado. Obrigado. Obrigado.